E tudo que a gente Que transava e a tristeza Luba, que era a força E a grandeza, as ruas E sempre querendo O meu peito rolar Por mais que vocês se esquivassem Eu tinha certeza Que o rio para mim Na minha mão preta É que o rio Que era o meu passado Quando a orquestra tocava Na minha cabeça bem útil Eu ia tentar me olhar A seu gosto Dentro do popete Querendo currar Eu trouxe E você é a janela Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Era três, quatro curvas Eu era raposa Você era as ruas E sempre querendo O seu beijo rolar E por mais que vocês se esquivassem Eu tinha certeza E no fim do bairro E na minha lambreta Eu tinha certeza Que a casa Que era o meu passado E eu chegava Na casa E veja o portão Um beijo, um abraço Minha mão, mas a mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas quem se falava Os montos dos negros Se acordava A pílula já existia Mas quem se falava Mas tudo que a gente Transava Era três, quatro curvas Eu era raposa Você era as ruas E eu sempre querendo O seu beijo rolar E por mais que vocês se esquivassem Eu tinha certeza E no fim do bairro E na minha lambreta Aquele corpo bonito E na minha casa E tudo que a gente Transava Era três, quatro curvas Eu era raposa Você era as ruas E eu sempre querendo O seu beijo rolar E por mais que vocês se esquivassem Eu tinha certeza E no fim do bairro E na minha lambreta Aquele corpo bonito E a minha casa Aplausos 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 Aplausos